Romanos 8, 1, Romans 8, verse 1, não há condenação, there is no condemnation, thank God for that, diga, graças a Deus por isso, nadie me pode condenar, diga isso, no one can condemn me, por mais que em vezes, o ser humano é muito bom nisso, condenar, right, human being is very good on that, condemn, accusing, eu sempre digo que, cada, cada persona neste mundo, se crê em jueces, de la vida de los outros, right, in this, word I'd say, always, people think they are judging, upon other people's lives, eu prediquei aqui, outro, um mês atrás, um ou dois meses atrás, I preached about that, a couple of months ago, por mais que quando aquelas pessoas hagam te hiera, it doesn't matter if what people do, hurt you bad, especialmente decepcion, right, special deception, to seek it to be there, you go forward to your life, entrega el ruzgamento de todas las cosas nas manos de Dios, and you bring all things in the hands of God, let him judge, amém, you follow, with your life, you go forward, tu sigues adelante con tu vida, lê comigo, ahora pues, diga, ahora pues, now therefore, ninguna condenación hay, there is no condemnation, para aquellos que están em Cristo Jesus, for those who are em Christ Jesus, mira, ponga atención, penga atención, every word change, the phrase change with one word, la frase cambia con una palabra, para aquellos que están, diga están, están, for those who are em Christ Jesus, ele não disse aqueles que creem ou aqueles que têm fé, he doesn't say for those who believe or have faith, ele disse para aquellos que estão, for those who are em Christ Jesus, então se não há condenação, there is no condemnation, isso que eu vou falar nesta manhã, we are going to talk about that, não há ninguna condenação para los que estão em Cristo, there is no condemnation for those who are in Christ, esse é um versículo poderoso, diga, versículo poderoso, this is a powerful verse, e te animo nesta manhã que te comprometas, a não somente memorizar este versículo, I encourage you today to commit to yourself not only to memorize this verse, mas para viverlo, but to live on this, amém? Estar em Jesus, be in Christ Jesus, porque se usted está firme em Cristo, if you are standing firme in Christ, assim usted poderá defenderse contra todos los ataques del acusador, amém? If you are in Jesus Christ today, you're gonna be able to defend yourself against the accusers attacks. Como es eso? Satanás, el diablo, el maligno, como usted quiera decir, the devil, Satan, the evil, él siempre usará situaciones en cosas para acusarte delante de Dios. The devil is gonna use people, circumstances to accuse you before God. Para que usted se sienta mal delante de Dios. To make you feel bad before God. Mas se usted tiene certeza que usted está caminando com Cristo, estas acusaciones não tienen ninguna fuerza. amén. If you are sure that you walk with God, with Jesus in your life, no a tu manera, not in your way, mas como se deve, but the way how supposed to be, amén. the way of God. Entonces no hay ninguna acusación, condenación sobre tu vida. And then there is no condemnation in your life. Pero las personas seguirán acusándome. But pastor, people will continue condemning me. because there are people who don't have nothing to do right? There's people that have nothing else to do than be peaking in other people's life. But now, now, no importa que las personas seguirán ou no seguirán te condenando. Amén? That's matter. If people will continue condemning you or not, it doesn't matter. Ahora, diga ahora, now, la única cosa que importa que usted esté en Cristo Jesús. Amén. The only important thing is that you have to be in Christ Jesus. Pergunta a tu hermano, tú estás en Cristo Jesús, mi hermano? Pregúntale, are you in Christ Jesus? Porque si usted está en Cristo Jesús ahora, no hay condenación. Amén. If you are in Christ Jesus right now, there's no condemnation upon you. Por qué? Diga por qué. Why? Porque Jesus Jesus ha sido condenado en tu lugar. Amén. Diga gloria a Dios. Because Jesus has already been condemned in your place. and he not only was condemned and and dead in your place. Diga gloria a Dios. He was condemned and crucified and he died in your place. yo siempre digo I always say era para que nosotros estuviéramos ahí naquela cruz. Sim ou no? Constantly de acuerdo. Yeah. That cross was for us. We supposed to be dying over there. Nos otros deberíamos estar morrendo allá. Sem embargo Jesus dijo me irrita me irrita no hay cuidado. Jesus said to us don worry my son my daughter. Yo voy para allá en tu lugar. amén. I gonna go take your place. Amén. Como Jesus disse semana passada ele solo disse una cosa. La única cosa que Jesus quiere de nosotros. Jesus only say one thing to us. Ele no pide que seamos perfeitos porque ele sabe que nunca seremos. Amén. He doesn't ask us to be perfect because he knows it's impossible. We can do that. or usted puede. Hay alguien aqui puede ser perfeito. John no puede. Amén. He tratado pero cuanto más trata ser perfeito mais imperfeito soy. Amén. How hard we try to be perfect more in profession we found in ourselves. A única coisa que ele nos pide is to be truly and follow his commandments his words. diga amém. Jesus morreu por mim. Amém. Ahora que pasa con la persona que no está en Cristo Jesus. Este es el problema. What happened with a person that are not in Christ Jesus. Porque usted está pensando en tu marido, tu hijo, tu hermana, tu papá, tu mamá. right? You think right now in your beloved ones, people that you know they are not in Christ Jesus. Aí é condenação. e then there is condemnation. É como já expliquei aqui semana passada. It's how I was started explaining last week. Eu não vou perguntar para não ser indelicado. Amém? I am going to not be inappropriate. Mas se usted tiene um record limpio, por ejemplo, limpio, usted no debe nada a nadie. Let's go, for example, you have a good record, you don't own nothing to nobody. Ni la justicia, ni al DMV, ni la corte, ni al IRS, nada. Não estou hablando de deuda de banco, essa aí todos nós estamos indrogados. Sim ou não? Right? I am not talking about debt of money, I am talking about debt with justice. You know, with rightness. Somos justos quando estamos limpios, podemos andar, caminar con la frente en alto, no de nada, nadie. Amém? When you are a rightness person, you can walk free, say, I don't own nothing to the government, nothing. do what happens when the justice, the court of my life, no se que, immigration, IRS, they have record in your contra. What happens when the DMV or the court or the justice systems, the government, they have a record against you. so mandam cartas, yes or no? Or no? They send you a letter that you have to go to a court date. And then they are going to decide what is going to happen with you. They are going to condemn them. Right? They want to condemn you. to you. They can send you to jail. A lady did something wrong. She messed up documents to take advantage. She was like 19 years old. She ran away to another state. And she started a new life. She got documents of dead person. And she took that identity on her. school. She went to school. And she found her love. And then she found her husband. They got married. They got hijos. And there was this lady with 65, 66 years of age. And she was in a house. Taking care of her grandson. Tocaron la puerta ahí. They knocked the door. Sabe quién era? El FBI. La policía federal. Y tenía un caso ahí en que ella estaba condenada a 112 años de cárcel. She was sentenced to 120, 112 years in prison. for life. Sin derecho a defensa más. Without rights to defend herself. Porque ella se fugou. Because she ran away. E ellos já sabían que ella vivía con una identidad falsa. And they already knew she had a fals identity. Entonces agregaram eso a todo el proceso. And they put that together with the process. salió la senhora esposada. She get out in handcuffs. Y está se defendiendo hasta la fecha. Pero en prisión. No puede salir. And she is trying to defend herself in prison. Todos los recursos los jueces están negando. Every appeal the judges are denied. Por que iglesia? Why? Talvez usted diga si pero la senhora se arrependeu en persona nueva vida. But this lady she repented herself. She started a new life. Era una abuelita, a grandmother. Sim pero la dejó un record. Está me entendiendo o que estou diciendo? She left a record against her. por esta reação nosotros tenemos que estar en Cristo Jesus. For this reason we need to be in Christ Jesus. He is the only who can borrar record of our life. He is the only one who can erase the bad record of our lives. Me explica o nome. Do you understand me all right? Yeah. todos nós temos um record na vida. Sim ou não? Ou não? Ou somos todos santitos aqui? We all have a bad record. Nós temos coisas na vida que nadie sabe. Consta de acordo comigo. We have bad things in our lives that no one knows. Nem nuestros padres, nem nuestras parejas, nem nuestros hijos, porque nos dá a pena hablar. Right? We have things that we shame ourselves. Pero la sangre de Cristo borra todo isso. Amém? But the blood of God has the power to erase all that. Então se tu vienes a Jesus e ele te limpia, tu vida. You come to Jesus and he cleans your life. Ninguna condenação hai. Diga, ninguna condenação hai. Que maravilhoso, diga, que maravilhoso. Amém. Como muertos com Cristo, ressuscitados com ele, what wonderful as dead with Christ and risen with him from the dead. Ressuscitados con ele entre los muertos. Estamos ante Dios. Amém? We are before God gozando del favor absoluto que es sin condenación. Amém? We before God we enjoy this favor without condemnation. Que paz tão perfeita. What perfect peace. Porque la única sabe que déjame decir una cosa. Let me tell you something. Em vezes no hay nadie te acusando. Sometimes no one is accusing you. Mas tu propia consciencia lo está acusando. Right? yo penso que esa está peor verdad? Si o no? But sometimes your own conscience is accusing you. Porque la gente podemos decir caia la boca si o no? Verdad? No te quer escuchar saiga de aqui vente para fora de casa right? To the people it is easy to shut up get out of my house I don't want to hear pero tu no consigues cai to tu propria consciencia right? You can shut up your mind your pensamientos are there saying Javé metete la pata better than better than better si mess up why existe eso mira mira que existe look what you did mira tu eriste otras personas otras personas sofrer por tu atitude it hurts other people because your bad decisions la consciencia es tremenda conscience is tremendous but let me tell you something just come to my mind now 1st John chapter 1 1 1 1 1 1 1 1 versículo 9 versículo 9 se confessamos nuestros pecados he is fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda iniquidad amén if we confess our sins he is faithful and just to forgive our sins and clean clean us of all iniquity diga gloria a dios diga jesus espiel jesus espiel yeah first john chapter 1 1 1 chapter 1 verse 1 and 10 e cuando algo te condena and when something condemns you what you need que necesitas usted por ejemplo se te llega ahora una carta if today you receive a letter de una corte a court letter 100 tú tiene que ir ahí presentar delante al juez por estar acusado de eso de eso de aquello otro right you need to go before the judge because you have been accusing of this and this and that qual a primeira cosa que usted pensa ? Necesito o que? um abogado I need a lawyer capítulo 2 versículo 1 same passage chapter 2 verse 1 my children I write down those things para que no pegue to don't sin abogado tenemos diga abogado tenemos diga a tu hermano usted tiene abogado a lawyer we have para con el padre before god su nombre his name jesus christ the just jesucristo el justo diga gloria a quien nos defiende who defiende us jesús pastor pero usted está hablando de la conciencia lo peor que hay you talking about conciencia the hosting entrega christ tu mente amén bring your mind before god entrega el problema que sabe porque la persona se siente en vez de condenada do you know why people they feel so condemned porque eles no se entregaram totalmente a deus a um amén because they didn't give up everything to god you give you give leg but another leg we don't want to give how you are with god 60% converted não conversion tem que ser 100% conversion need to be 100% this is yes or no is sim sim ou não amém quantos querem estar com sua consciência limpa entrega-se totalmente a cristo entrega-te meu hermanita entrega-te meu mano entrega give yourself give up yourself to god o que significa isso para entregar-se completamente what means give up everything to god teu coração diga coração your heart tu mente diga tu mente your mind tua alma não alma essa alma alma ele alma o espírito your soul your spirit to god amém porque disse me buscareis e me encontrareis quando me buscares de todo teu coração you're going to seek me and find me when you search with all your heart que significa todo o coração eso el alma el espírito el cuerpo la mente amén what means with all your heart means the heart the soul the body the mind everything everything i have i come before you oh amén tu vienes a cristo te entrega todo aqui a que estou entregado senhor inclusive meus hermanos é algo que usted solo pode hacer com deus let me tell you something it's the only thing you need to learn you just give out of yourself to god não te entregue totalmente a personas por exemplo don't do that don't do that learn listen and learn escute e aprenda ou solamente a deus nos entregamos completamente amén amén only to god give everything you have mas pastor no there's no more there's no but porque tu entregas as personas tu vai sofrer escute o que estou dizendo amén you give everything you have to another people you gonna get hurt or no you are talking demasiado here or not you are of me be careful have cuidado have cuidado be careful are you are completely and totally a quem a christus oh but there's my problem pastor I want to give myself to god but you know what the party and this and that is think about that only god can give to you what you want what people most looking for is peace tranquility right we want we want to have peace tranquility and only god can give peace peace people are not perfect right it's no mistake think that oh this person is going to be my friend oh it's and later you get hurt because it was your fault you trust too much right yeah expectations 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 I prediquei sobre isso a meses atrás que penamos coisas que as pessoas não são capazes de dar we expect too much in people and they're not able to give you know penamos muito em vez de nos ilusionamos que pensamos não essa pessoa na hora sim que não na hora sim e depois é a hora não não saliu todo mal então nós não ilusionamos why we 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 oh mira Deus está hablando muito forte nesta manhã sim ou não ou não God is showing us how to live our lives não esperando muito de la gente eu não espero muito de la gente não sei porque la idade cheguei a um ponto de minha vida que me soprende com mais nada 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 me vai danhar mais eu sigo para delante eu não perdo nada perdo a gente amém eu não perdo nada eu já fui jovem já esperei muito e já sofri muito por família por amigos por iglesia por todo eu estava jovem antes eu sofri muito esperando para família esperança e amigos e até a igreja não agora só espero em Deus amém agora eu só espero em Deus porque eu sei que ele é perfeito amém ele não vai defraudar ele não vai me betray me você tem que fazer a mesma coisa confia em Deus todos os corações amém amém não é melhor amigo que o Senhor amém there's no better friend than God sabe a canção que eu cantava quem pode ser maior amigo que o Senhor que por um servo sua própria vida renunciou quem pode ser melhor amigo que o Senhor que por um servo sua própria vida renunciou amém porque ele isso por mim por você nada pode ser nem mamã nem papá right right what God Jesus did for you no one can do no mother no father nobody love you more than Jesus que cosa iglesia what tongues it is e nosotros estamos desculpe na expressión no no tenga isso que como personal eu não estou dizendo nada personal eu não conosco o coração pero Deus sabe e se ele está dizendo essas coisas porque ele ele conhece o melhor que o o o amém you know nothing that I know about your life I know your heart I don't even know my own heart how I know yours amém but God knows Jesus knows sometimes we begging for people's love for people's attention when I have the love of Jesus in me when I have the love of Jesus in me I don't have to mendigar more than I don't have to beg nobody to love me I don't love you who cares I don't matter Jesus love me don't die Jesus me amém go adelante go to adelante I go forward I don't want to God God will go to God I will be for God love me please love me no 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 am I am 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 or no I'm teaching you to be strong to be strong diga be strong ser fuerte diga todo o irmão que está aí do lado sacude aí assim ser fuerte amém porque Jesus está trajendo para nós algo bonito Jesus bring to us something very strong this morning que su amor por nosotros é tão grande that his love is so great for us que ele quitou toda la condena que havia a nuestro contra, amém he took away all the condemnation that was against us amém que bonito para isso eu tenho que estar em Cristo Jesus be in Christ Jesus amém em vezes a Bíblia diz assim que la paga del pecado é morte mas la dádiva de Deus é vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor for the wage of sin is death but the gift of the God is eternal life in Christ Jesus pode anotar aí Romanos 6.23 take note Romanos 6.23 la paga del pecado la paga del pecado es muerte the wages of sin is death todos nosotros estábamos en la misma situación we all were in the same situation todos nosotros estábamos condenados diga yo estaba condenado diga yo estaba condenado we all are condenados a morrir y después el inferno por causa del pecado es la paga te pecos te paga que pasa se usted cruza el semáforo rojo y el policía te cacha tu pagas si o no what what happens if you cross the red light and the cops right there he's gonna catch you gonna give you a ticket you're gonna have to pay you have to pay amém porque tu cometiste un error nuestra vida foi un error iglesia our lives was a big mistake a big wrong thing hasta que diga hasta que until nosotros adiamos a jesus amén until we find jesus cuando usted cuando usted adió a jesus por eso usted tiene que adiar a jesus si no lo adió todavía amén but this reason you need to find jesus if you didn't find him yet el agarra tu multa amén el acanceló he take your debt and he cancel está cancelado gastar pagado amén it's canceled it's paid for yo miré yo siempre miro en la época de navidad eso me encanta en la christmas season yo ve esa gente que tiene buenas condiciones ellos van ahí a la walmart por ejemplo those people with money they go to the layaway on walmart ya vio eso na televisión verdad y ellos escogen ahí algo que está apartado para alguien que ya ve que la gente no tiene dinero y la pone ahí en el layaway para pagar cuando pueda si o no tal vez sea eso right people go to the walmart they choose something they put it layaway they don't have the money so it's right there it's for them but they have to pay for y ahí alguien va ahí y escorre eso aquello aquello otro yo pago y ahí la persona va ahí para recibir layaway y dice si no ya está pagado quien pagó no sé alguien vino aquí pagó amén maravilloso eso verdad maravilloso someone goes there and pay for you and it's pay eso eso jesús usted debería pagar mas cuando usted llega ya pagar ya pagaron por usted y no me and you we're supposed to pay for our sins but someone did for us y que es eso eso quien fue que es eso señor jesús jesús did for us he paid he paid he paid my debts and he paid your debts para terminar mis hermanos to get a conclusion para comermos el pastel de mario amén to eat mario's cake portanto en cristo jesús por su sangre derramada por su resurrección como triunfo sobre la muerte sobre el pecado ninguna condenación existe para aquele que por la fé recibe ese beneficio eterno amén lord to god therefore in christ jesus by his shed blood and by his resurrection as triunf over death and sin no condemnation exists diga não hay condenación no condemnation exists for the one who by faith receive eternal life yo tengo que recibir yo tengo que recibir yo tengo que recibir amén yo recibo yo recibo yo recibo yo recibo too easy right muy fácil yo recibo yo recibo yo recibo yo recibo no yo tengo que recibir y tengo que caminar amén 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 ya ve cuando usted abraza tu me alguien que usted ama you know when you hug your son someone you love you don't want to let it go you keep it let it go that's too much porque usted ama amén amén because you love jesus te abraçou meu hermano amén jesus is hugging abraça ele para trás diga glória a deus hugging back ele não ele não quer deixar ter ou ele quer mas ele respeita a verdad ele disse que tenemos livre abedrida no he doesn't want you to go away but if you want to go away he gonna let you go because he respect free will he create free will ele criou abre drive mas ele quer que usted decida he want you to decide amén ele tomou na decisión he took a decision tu sabe qual foi you know what is wrong ele decidiu ir morrer por usted na cruz isso foi sua decisión he decided to die for you on cross he was his decision después de eso es tu decisión em mía amén after that is our decision vamos seguir a ele ok we gonna follow him or what amén es nuestra decisión para terminar en esta manhã si usted no tomou esta decisión tome la amén if you didn't take the decision yet it's right time que tengo que hacer pastor orar entregarse a dios em pocos meses el frío se va ahí espero amén amén the code is gonna be gone y tú necesitas ser bautizado right Sandra right you need to be baptized you need to be baptized por qué por qué why porque el bautismo es el seio del compromiso con Dios amén bautismo es el seio que te comprometes con Dios mira tú no está comprometido comigo con la iglesia está comprometido con Dios amén diga gloria a Dios porque como já expliquei no principio how I explained in the beginning el diablo va continuar usando cosas e personas para continuar atacar te con condenación eso no va parar el diablo va continuar usando las circunstancias para acusar te pero si está en Cristo Jesús está bautizado amén pero en Cristo Jesús batiz dice el apóstolo Pablo en Efesios 5 Efesios 6 versículo 12 en Efesios 6 versículo 2 ele dice que ele nos dá un escudo de la fé diga escudo de la fé bible said that Jesus he gave to us a shield of faith se mirou aquelas este películas de guerra de antanho que los caballeros andavam con escudo y la gente tiraba flechas y ellos se defendían verdad que sí remember the old movies you know the soldier comes with the shield and then people send arrows and he defend himself Dios te da un escudo de fé para defender contra las saechas las flechas acusadoras amén 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 yeah and God give you a shield to defend yourself against those arrows and and people who have mouth of flechas yes or no that people they have a arrow they have a block and they come a person who can ask a person like and they and they wake them they like to accuse they like to condemn we can change people but we can change myself so when you plant like Jesus When you stand firm like that Usted está aprendendo a defender-se Amém You learn to defend yourself Como? La gente me tira na flecha E eu vou tirar outra para trás Era assim, era assim, não é gente? They shoot They shoot Everyone and me are going to shoot back E tu defende E tu sai para delante Amém You defend yourself Didn't get me Thank you, bye bye And you go away My irmão quer ir tirando flecha Mas vamos tirar para el aire Porque tu não vai estar mais aí Amém They're going to shoot arrows in the air Nothing to you Because you learn how to defend yourself E tu defende-te com tua fé Amém You defend yourself Porque tua fé te vai dizer O que esta pessoa está dizendo Não é exceto Jesus já me perdonou Amém Tu não põe mais atenção Ah, who cares what this person says O que importa é o que Jesus me disse de mim Amém I don't care what this person says about me I care about what God is saying about me E Jesus disse nesta manhã Se tu anda com ele Não há condenação Amém And Jesus is saying to you this morning If you walk with him There is no condemnation Quantos recebem esta palavra? Dá um aplauso forte Para o Senhor Jesus E diga forte Espírito delante de Deus Meu irmão Entrega a ele Diga Glória a Deus Diga assim Eu me arrepiento De todos os misericordios De todos os meus pecados E nesta manhã Eu confesso a Cristo Como meu Senhor Estou livre De toda condenação Estou livre De toda condenação Estou livre De todo pecado Aleluia Diga glória a Deus Diga glória ao Senhor A Tos pés Tardei meu coração A Tos pés Entrego o louco que sou Em seu lugar De mi seguridade Donde nadie Donde nadie Me pode acelerar Me perdonaste Me acercaste a tu presencia Me levantaste O me postro adorarte As três mãos e cante Não há lugar Não há lugar Mais alto Mais grande Estar a Tos pés Não há lugar Mais alto Mais grande Que estar a Tos pés Que estar a Tos pés Ardei meu coração A Tos pés Entrego o louco que sou Em seu lugar Em seu lugar Donde nadie Donde nadie Donde nadie Me puede acelerar Me perdonaste Me perdonaste Me acercaste a tu presencia Me levantaste Me levantaste O me postro adorarte Marque Sobre o louco de luca Amém Mente Mente